Olá, meu nome é Altamiro Cruz, Didi, ex-atleta da Seleção Brasileira de Karatê, campeão brasileiro, sul-americano e pan-americano. Estou aqui para dar uma dica muito valiosa para vocês. É o curso de Karatê online do mestre Caio Márcio. Na minha opinião, um maior estrategista do Karatê brasileiro e sem dúvida nenhuma um dos melhores técnicos do mundo, respeitado não somente no Karatê, mas também no MMA. O Caio, eu tive a honra de servir a Seleção Brasileira com ele e disputamos juntos vários eventos internacionais representando o Brasil. No dia a dia de treinamento dentro da Seleção Brasileira, ele me fez despertar para uma coisa muito importante, que é fazer uma luta mais inteligente, mais estratégica e menos corporal. Assim como ele fez essa diferença no meu treino, no meu dia a dia, eu tenho certeza que ele fará isso por você também. Fica a dica. Boa noite.